Quer qualidade e bom preço na hora de comprar carne, frango, linguiça, é aqui no Açougue e Medalhão. E o Cleiton, como sempre, com promoção imperdível, não é isso, Cleiton? Tem sim. Essa semana, picado suíno a R$ 5,29 o quilo. Pernil suíno pururuca a R$ 3,89 o quilo. Qual que é a mega promoção da semana, Cleiton? Só essa semana, contra filé, peça inteira, piso bruto, a R$ 7,68 o quilo. Esse tá imperdível. Telefone dele se você confere aqui na tela. Açougue e Medalhão. É assim, sempre trabalhando para conquistar você. Vem pra cá!